Bom dia a todos, bom dia a todas, quero dar as boas-vindas e agradecer aos que nos assistem através das redes sociais da Fundação Orlando Gomes. Hoje damos continuidade à celebração dos 40 anos da Fundação e para fazer a abertura oficial, eu passo a palavra para o presidente da Fundação Orlando Gomes, Márcio Gomes. Antes, apenas uma ressalva que aqueles que tiverem interesse em obter certificado podem deixar o nome e o e-mail no chat. Obrigada. Bom dia a todos. Em seguimento e complemento ao nosso seminário, que foi interrompido por razões não tecnológicas, razões tecnológicas, que serão esclarecidas pela professora Georgia, nós vamos retomar com a última palestra, que é a da professora Jambu Xu, da China. Uma palestra que, pelo início que já foi feito, muito bom, já anuncia a grande palestra que ela fará. Eu passo a palavra para a professora Georgia para prestar os esclarecimentos e, em seguida, passar para a professora Jambu. Obrigado. Georgia. Obrigada a doutor Márcio e a doutora Fávia. Bom dia a todos e a todas. E como o doutor Márcio Gomes já havia falado, devido à interrupção do seminário de Jambu Xu na quarta anterior e devido ao ultrapassamento do tempo que já estava no final, decidimos remarcar hoje essa palestra. Inclusive, porque houve muitos pedidos para que fosse possível assistir essa palestra sem interrupções. E agora eu faço novamente a apresentação da Jambu Xu, professora assistente de Direito Comparado da Universidade de Pequim, na China, e que falará sobre os desafios do direito do trabalho chinês e as tendências de redefinições do trabalho, das relações de trabalho. Eu não posso deixar de salientar que ela nos prestou uma grande honra ao seminário, por ter não só pedido para mim para fazer a tradução do capítulo de Orlando Gomes sobre o tema, e além de eu não ter terminado todo o capítulo, ela, mesmo assim, pegou o capítulo, colocou no Google para poder compreender melhor. Então, é uma honra que nós não podemos deixar de ressaltar. Então, gostaria de agradecer muitíssima a gentileza por ela ter participado desse, estar participando desse seminário e pelo extremo interesse em conhecer a obra do mestre Orlando Gomes, de direito do trabalho, em relação ao trabalho, que área dela. E, então, Bo, tu inicia a tua leção para falar. Ok, ok, graças. Mas me senti? Sim, senti-me. Ok. Agora eu vou colocar o meu PowerPoint. Ok. Buongiorno. Da primeira, eu queria agradecer a Fundação, também ao Giorgia, ao Flávia Gomes, ao Marcio Gomes, por l'invito de novo. Também agradecer pela convenção, também a gentileza. Graças a milha por essa oportunidade. Também agradecer pela Fundação. Ok. Hoje, o meu tema é sobre o mercado do trabalho chinês e a tendência à redefinição sobre os trabalhos de trabalho. Ok. Hoje, visto que a introdução das tecnologias, as novas modalidades de organização, de trabalho, também de gestão das risadas das recursos humanos, são substituídas, e se estão ainda assistindo com as novas, existem tantos novos tipos de trabalho que não podem ou não são conducibíveis nem ao trabalho subordinado nem ao trabalho autônomo. Então, a realidade eleva claramente a crise do trabalho. No meu intervisto, eu queria introduzir mais especificamente o que aconteceu no trabalho do trabalho chinês. Também como se resolve esse problema em Cina. Pou, é o que eu encontro nos trabalhos do professor Gomes para responder a essa pergunta de Cina. Ok. Próximo, eu quero introduzir as principais fases da legislação sobre o trabalho, porque no sistema do direito chinês o direito do trabalho é uma parte do social e não é incluso no direito do direito chinês. Então, as fontes principais são as leis especiales e os direitamentos amnistrativos. Segundo isso, do direito de introduzir as leis principais e também as fases mais importantes em Cina. Ok. Próximo, iniziamo dal 1978 porque antes deste ano antes de que não existia um mercado de trabalho na Cina. Todos os trabalhos eram assinados aos trabalhadores do governo. Então, não existia um mercado de trabalho libero. Os trabalhadores não podem uscitar para encontrar um trabalho liberamente. Também não existia essa possibilidade. então, antes de esta fase, o governo com os trabalhadores eram os trabalhos administrativos. também, os trabalhos, as produções eram previstas pelo governo, também do direito público. Só depois de que, então, 78, o governo decidiu de abrir gradualmente o governo de trabalho em algumas cidades. Então, nessa fase, a mais importante lei é a Constituição 82, porque nesta Constituição se dizia que todas as pessoas têm o direito do trabalho. Pou, da 86 ao 94 o governo decidiu de introduzir o mercado de trabalho a libero nazionale, porque graças ao successo da fase scorsa o mercado de trabalho é está fundada em algumas cidades. Também a economia é melhor. Então, a China decidiu aplicar esse mercado de trabalho a nível nazionale. Nesta fase, o mais importante é que os regolamentos se chamam quatro regolamentos contemporâne em materia do contrato de trabalho. Questi regolamentos são para aplicar ou para promoverem o contrato de trabalho em todos os países. porque prima de 1986 o contrato de trabalho não é usado todos os países. Anche o diríde dos trabalhadores não é produto da legis ou do direito do país. Então, esses regolamentos ano promulgado o contrário de trabalho. A primeira lei sobre o trabalho em China se chama a lei sobre o trabalho foi promulgada no 1995. Come inizia este ano, é a fase de aceleração das atividades legislativas sobre o trabalho. Mas só depois do 2007, a mais importante lei sobre o trabalho, se chama a lei sobre o contrário de trabalho, foi promulgada. E, seguindo, a lei sobre a lei sobre a mediação e o arbitragem do contrário de trabalho, foi promulgada. Então, desde 2007, na hora, é a fase da informação da legislação do trabalho. Ok, a segunda especialidade do direito de trabalho cinese é a subordinação, porque este é o objeto só do direito de trabalho cinese. Dicemos que há uma teoria da dicotomia entre subordinado e autonomia, então o trabalho autônomo é o trabalho subordinado. O trabalho subordinado se chama Lao Tung, em China. Este é o objeto do direito de trabalho cinese. O outro, o trabalho autônomo, se chama Lao Wu, em China. Mas o trabalho autônomo é previsto no código civil cinese como um contrato atípico, também aplicado às disposições generales do contrato. Então, em outros termos, o trabalho autônomo é escluso do direito de trabalho cinese. Mas a consequência é que um trabalhador subordinado e um trabalhador autônomo têm uma diferença de tutela. Como podemos ver aqui mais bem. Um trabalhador subordinado pode cumprir a tutela trabalhativa prevista no direito de trabalho cinese. Há uma precisãoental do direito de trabalho. Há apenas um trabalhador autônomo não terá o terceiro de faculdade na Administração do direito de trabalho. cineses. Também há poucas assicurações sociais, só pensamento de fechiaia e maldade, maldade. Também o tempo pagado de só, não há um trabalhador de trabalho ou o governo pagado por esse trabalhador. Ok, assim que a subordinação, o caráter, é tão importante, como se identifica a subordinação em Cina, então valhamos o critério da subordinação. Esse critério é previsto na circolação da Estação do trabalho de trabalho subordinado 2005. Nesse circolação é previsto que, no artigo 1º, há três pontos para identificar a subordinação. O primeiro ponto é que os sujeitos qualificados porque, na Cina, o indivíduo não pode ser um trabalhador de trabalho. O segundo ponto é que o trabalhador dispõe os regulamentos do trabalho e, sob a gestão do trabalhador de trabalho e presta o trabalho indicado pelo trabalhador de trabalho contra o colispetivo. O terceiro ponto é que o trabalho prestado pelo trabalhador é um papel integrante da edificação do trabalho. Então, podemos ver que, entre esses três pontos, o mais importante é o segundo ponto, o trabalho, respeito aos regulamentos, também sob a gestão, também pagados pelos trabalhadores do trabalho. Anche esse circolação, mais especificamente, esse artigo 1º no circolação é aplicado aos julgados. Esse é o único critério, o único fonte para explicar ou para identificar a subordinação. Ok. Questo é o fundo do direito de trabalho cinese. Pós podemos ver mais especificamente a crise do direito de trabalho cinese. Primeiro, vemos uma série de datas. Fino ao 2021, os trabalhadores esforçam com diversas formas agilas, até cerca de 200 milhões de pessoas. Lá presenta cerca de 26% da população total ocupada. Fino ao 2020, os trabalhadores que prestam serviços através da plataforma e cerca de 68 miliões, de que só 6,23 miliões de trabalhadores direttamente empregados pela plataforma. Da outra parte, os julgados cineses provavelmente negam a existência de um trabalho de trabalho subordinado entre trabalhadores e plataforma. E os julgados ocupam cerca de 60% do total. Então, podemos fazer uma pequena conclusão aqui. Tantos trabalhadores, através da plataforma, mas pouca tutela pelos trabalhadores que se envolvam nessa forma de trabalho. Ok. Mas qual é a diferença, qual é a dificuldade para proteger esse tipo de trabalho? Podemos dizer que a primeira dificuldade é que é muito difícil identificar um trabalho subordinado nesse trabalho. Porque os trabalhos, através da plataforma, existem os trabalhos subordinados, que são autonomas, mesmo. A mesma coisa. É difícil identificar a realidade do trabalho de trabalho. Agora podemos fazer um caso mais específico para fazer essa dificuldade. Influência é muito popular agora em todo o mundo. Influência pode publicar tantos vídeos ou conteúdos no social media. Influência pode pagar as empresas ou outras cooperativas. Influência é uma multichannel network. Influência é uma empresa ou uma empresa que forneia fundos para influência. que também têm acesso a fazer instrumentos e análise para migliorar o account. Accesso aos outros clientes potenciais. E também eles podem trabalhar em administrativos e agir como manager. Então, para migliorar a qualidade, e também procurar muitas cooperativas. Influência é sempre encontrar uma cooperativa com essa empresa, então com MCN. Mas no esforço, há um trabalho subordinado, também com autonomia. Podemos ver aqui. Essa influência do Wang, ele tem o valor do conto. Esse valor do conto é direitamente ligado aos seus trabalhos personalizados. Também ela assume a criação dos conteúdos do seu conto. Também ela pode trabalhar em casa, com autonomia com os conteúdos do conto, também com o horário do seu trabalho. Ela também tem o direito para dividir proporcionadamente as entradas do conto com MCN. Mas no esforço do trabalho, essa influência devia respeitar as indicações do conto da MCN, também discutir e organizar o plano do próprio trabalho com o MCN. Em outras, acertar as atividades comerciales ou as formações ligues das empresas, o que mostra o poder organizativo do MCN. Por isso, nesse caso, podemos dizer que Wang sacrificava uma certa autonomia no próprio trabalho para realizar essa cooperação ou esse coletamento. nesse tipo de trabalho, a autonomia do trabalhador é forçada. A sua subordinação diminui, mas não é esperto. Então, podemos dizer que o feio vingolo da subordinação não é tão claro ou não é tão claro nos novos trabalhos de trabalho. Por que esse coletamento me rende o giudice muito difícil de identificar a subordinação? A segunda razão é que o critério da subordinação é simples, também é velho. Porque, como temos letido antes, o critério da subordinação, que é previsto no fundo da produção industrial cinese, em que a modalidade de desenvolvimento é tradicional. por exemplo, por exemplo, o horário ou o lugar de trabalho são falsos, o contrato organizativo do tratamento do trabalho é assoluto e também. Então, o critério chiede uma subordinação total do trabalhador ao tratamento do trabalho. Mas, agora, as formas de desenvolvimento na etapa digitais são diversas, também flexíveis. Podemos dizer que a autonomia do trabalhador é valutada, o controle organizativo do tratamento do trabalho é maschalado pelas tecnologias e também das modalidades de organização do trabalho. Então, o critério da organização que é previsto daquela circolada do 2005 é velho, não pode responder às perguntas ou às perguntas ou às perguntas da esta nova forma de trabalho. A terceira razão é a aplicação rigorosa do critério da parte do giudice. Podemos dizer que esse é o mais importante ponto no circolado é o ponto segundo, então, o trabalhador, o espetáculo, ou a gestão pagada pelo tratamento do trabalho. Mas, na prática, o giudice é muito conservador para as novas formas de trabalho. Então, a autonomia do trabalhador não é tão facilmente ameaça do giudice. Em outros termos, esse giudice faz pouco atenção ao jornalismo da modalidade do suficiamento do trabalho. Então, eles ainda usam esse velho clitorio e também têm uma pequena atenção sobre a nova modalidade do trabalho. Então, essas duas coisas, são mais difíceis de afetar uma subordinação nas novas formas do trabalho. Tudo isso, tudo isso, lenta um trabalhador que, talvez, pode, insieme, uma autonomia, também uma subordinação em Cina. É muito difícil ter uma tutela ou uma proteção do direito do trabalho chinês, também uma assegurança social obrigada. Mas como se faz? Como podemos mudar? Infatti, os trabalhadores trabalhadores têm feito muitos esforços para reformar as instituições de trabalho. Existem três fases aqui. Eu concluo. A primeira fase é durante a codificação do Código Civil Cinese, então, do 2016 ao 2020. São principais três propostas nessa fase. A primeira proposta se funda sobre a opinião que o Código Civil pode funcionar como contador para os trabalhos de trabalho. então, segundo essa proposta, há muitas opiniões. Por exemplo, podemos estirar as normas generales para o contrato do trabalho, contrato do trabalho, contrato da agência, mandato ou outros tipos de contrato no Código Civil. ou introduzir o contrato do trabalho no Código Civil, ou introduzir o contrato do operário como um contrato atípico no Código Civil, e também adicionar posições especiales ao trabalho autônomo. Essa é uma proposta. Outra proposta confirma autonomia das leis especiales ao trabalho também é uma tutela estesa ao trabalho autônomo. Então, eles dizem que podemos estender aplicación parciale ao tutelar do trabalho autônomo, com um mundo concreto também assim, assim, podemos dar uma limitada tutela ao trabalhador autônomo. A terceira proposta diz que o trabalho autônomo é previsto ainda da lei especiales, também o contrato do operário previsto no Código Civil. Então, essa proposta é uma promessa autonomia do trabalho e autonomia do direito civil. podemos ver que o Código Civile cinese é promulgado dois anos atrás. Então, nesse Código não diz nada sobre o contrato do trabalho ou sobre o contrato do trabalho. Então, podemos dizer que os legisladores não têm aceitado as propostas estudantes e o Código cinese não contém disposição do trabalho. Então, podemos dizer que o primeiro esforço ou a primeira reforma é falido, depois avançamos ao segundo. A segunda esforça é sucedida no ano passado. Lugno 2021 o Ministério das Ressourças Umanes e da Segureza Sociale com os outros sete ministérios têm emanado um documento normativo que se chama Linee guida sobre salvaguardia dos líderes e dos interesses dos trabalhadores empregados em nova forma. nesta documento se introdurre um tipo de trabalho que não responde completamente ao trabalho subordinado, mas existe um controle do trabalho. de trabalho. Esta é uma muito importante disposição para o direito do trabalho cinese, porque este é o primeiro documento ou ordinamento que prevede do trabalho cinese na nova forma. na importante. é importante. Segundo este tipo, para os tipos estudiantes, este documento prevede que devemos estender a tutela do salário mínimo e a sicureza do trabalho aos trabalhadores que este tipo de trabalho. também este documento suggerir estabilir um sistema de responsabilidade para proteger a saúde do trabalho e estender a segurança do inforções ao tipo estudiante. Este documento é uma reforma importante e também sustentável. Podemos ver aqui o salário mínimo, a sicureza do trabalho, e assicuração inforções são amestas a esse tipo de trabalho. Mas ci são duas ou três disposições importantes. As outras disposições neste documento são suggerimentos ou propostas, então não têm força pública. Ok, este ano é a terceira fase de reformação do trabalho cinese. É o plano da codificação do trabalho cinese. agora, agora, há uma boa coisa do trabalho cinese, mas essa é uma versão não feita de um grupo de serviços trabalhistas. Podemos ver esse esquema? Primeiro, na parte general, depois trabalho e aqui, é contrato de trabalho, também dizemos que devemos identificar, definir o trabalho de subredação, de trabalho, de autonomia, etc., essa série de importantes do trabalho cinese. Contrati por tipos especiales. Eles dizem que devemos adicionar os trabalhos sobre a plataforma nesse grupo. Então, esse grupo pode estender uma pequena tutela aos trabalhadores através da plataforma. Ok, podemos fazer aqui, por exemplo, através do trabalho para estrangeiro, etc., mas o mais importante são esses dois. Isso é mais importante para responder as perguntas das digitais. Mas isso é só uma coisa, não podemos dizer como se faz finalmente. Ok, para mim, penso que da prima, o código civil cinese possa oferecer uma base fundamental para o contrato d'opera. Porque temos letido que não há um contrato d'opera no codice civil. O autonome é como um atípico é só aplicar as disposições generales sobre o contrato. Então, devemos oferecer uma base fundamental para esse tipo contrato d'opera. Também devemos adicionar esse tipo de contrato também de autoridade autonome no codice para riempir a fonte da legislação. segunda é, para mim, o critério da suposição modificada da suposição assoluta à que prevede a nova forma de autonomia do laboratório. Infine, penso que devemos estender a circulação social ao da autoridade autonome. Mas é um tema sobre previdenza social, e política, então, é mais difícil e mais grande. Ok, mas infine, dobbiamo perguntar sobre que que guida a forma do trabalho que é. Então, eu trovo a chiave nos livros de como na crise do direito, se diz que a pressão do pobre da parte do forte, do sciocco da parte do intelligente, do pobre da parte do ligo, afirmando que la proteção de categoria mais vulnerável requer que o rinnovamento de institui obsoletas, organismos decributados, concretos, jurídicos simbolizados. In outre, questo professore scrive che la legge dovrebbe essere uno strumento orientato alla protezione più deboli, con i conseguenti tentativi di promuovere discussioni dottrinali sul paranorma vissuta dai lavoratori. Queste parole mi rende una frase dita dal giurista Elmogiana nel digesto. Si dice che un diritto ha misura duomo, un diritto ha misura duomo. Quindi si dice che l'uomo è lo centro, è il centro del diritto. il diritto servono la valore dell'uomo, anche la dignità dell'uomo. Ma adesso il diritto ai lavori cinese non fa così, oppure non può vedere tutti i lavoratori che sono sotto il schema del lavoro. Per la Cina adesso sia la legislazione del lavoro sia il giudice provoca la possibilità di ottenere la protezione. Quindi è un diritto che provvede la tutela selativa, quindi la tutela limitata. Perciò è un tempo di modificare l'ordine della forza. Anche dal valore dei uomini, dal cambiamento del modello alla della legislazione, dallo sviluppo dei valori legislativi. Anche è un tempo per modificare una tutela al lavoro autonomo è richiesta e sarà richiesta costantemente per il diritto del lavoro cinese. perché un diritto è un strumento orientato alle potenziali più deboli. Adesso possiamo dire che il lavoratore autonomo è anche deboli nei titolari cinese. anche i lavoratori che tra lavoro subordinato anche il lavoro autonomo è deboli anche bisogna una tutela lavorativa. Ok, questo è un intervento. grazie mille. Agradeço moltissimo a presentazione da professorezza, da professora Jean Wojio, che ci ha explica una forma, possiamo direzare, a exemplo di Orlando Gomes, che ha lavorato con il diritto al lavoro no inizio da formazione di direzione e sta studiando a partire Orlando Gomes, iniziando a studiare un corso Orlando Gomes sul diritto del lavoro in Brasile, questo studio è continuo a lavorare insieme e lei e lei e lei e lei e lei e lei sobre direlli e lei 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 nos trouxe as leis especificas que iniciar a partir de 1978 se não me engano 78 que é 78 sim ao início de 78 oito houveram as primeiras as leis depois as sucessivas as últimas e ainda não existe um código de trabalho e pelo que ela nos explicou o governo pretende fazer um código de trabalho ai eu tô ocupada é o governo chinês pretende fazer um código de trabalho é vocês com mas ela não ela acha que vai demorar muito tempo então ela ela acha que seria mais adequado encaixar o contrato de trabalho no contrato no no código civil a exemplo do código italiano que os contratos de trabalho se estão dentro do código erno chinês então vai ser uma discussão longa vai ser uma discussão longa ela vai eu espero que nós continuemos a manter contato e e posteriormente ela vai nos explicar e como vimos é é o critério que existe os critérios de subordinação destacados e a não existe necessariamente quase nenhuma nenhum direito no código civil porque os contratos não existem são contratos atípicos não existe os contratos de prestação de serviço empreitada mandato mandato só não existe não então não existe que ela disse que os direitos são mais limitados e ela e ela e outros e outros doutrinadores na china defende a ideia desses contratos existirem ao menos no código civil para poder tentar aumentar alguns direitos porque não tem ou seja não existe contrato autônomo no código civil chinês só contratos atípicos que não respondem à necessidade em relação acho interessante a questão dos trabalhadores que prestam serviços de plataforma lá e aqui a semelhança do Brasil aqui também nós não temos uma proteção sobre os trabalhadores que prestem serviços de plataforma e a jurisprudência tem normalmente julga como autônomo não como empregado no entanto tem um projeto de lei de 2020 que procura dar alguns direitos a esses empregados não necessariamente igual não tentando igualar alguns critérios alguns critérios alguns critérios tentando a depender do caso concreto colocar esses trabalhadores no contrato no contrato na CLT e é outra coisa que eu acho interessante assim a questão da subordinação que não só na China está em discussão como como também no Brasil como também na Itália que a questão da subordinação tradicional como conhecemos antigamente é hoje não está sendo discutida como se como se e que realmente está sendo muito discutida mas não sabemos quando vai ter um consenso em relação a essa questão de uma de uma subordinação mais não tão rígida como anterior porque não é a mesma muitos trabalhos hoje não não comportam o conceito tradicional de subordinação que durante anos não serviu essa é uma discussão realmente unânime na doutrina trabalhista que não se aplica e que deve se discutir e nesse ponto podemos lembrar Orlando Gomes que no momento de crise do direito do trabalho ele lembra que o direito não pode ficar passivo e acessório deve não pode ficar passivo acessório deve deve cumprir a função social de renovar a questão da função renovadora do direito que Orlando Gomes tanto defendia que o direito tem que acompanhar o desenvolvimento da sociedade e não pode ser não pode nunca ser deve ser deve ser como também no Brasil nesse momento em relação ao direito do trabalho muitas questões precisam ser revistas e algum e um pouco a pouco talvez esteja acho que em alguns anos quem sabe a depender do governo a gente pode conseguir uma melhoria e espero também que o Paulo sabe nos dar notícia quando o governo vai regular pretende regular um a qualificação do direito chinês em relação ao Código Civil e inserção do contrato de trabalho no Código Civil ou outro código de trabalho e vogliamo outra leção da professoressa Bo para explicar o mudamento no direito chinês e em graça eu mortíssimo a lei e agora passo a palavra ao presidente da fundação Orlando Gomes para fazer o encerramento graça após esta bela chave de ouro que foi uma excelente palestra proferida pela professora jamboshu eu dou por encerrado o evento e aproveito a oportunidade para anunciar que a Fundação Orlando Gomes agradecida continuará promovendo seminários e eventos de alto nível como foi esse sempre comunicando e participando a todos quanto nos prestigiam seguiremos nessa imensa e que nos satisfaz tarefa de manter o nome de Orlando Gomes vivo e ajudar e difundir a cultura jurídica muito obrigado a todos e dou por encerrada a sessão graças 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 graças